Fala galera do canal, tudo bom? O Santos vive um momento conturbado na temporada, tendo três derrotas seguidas na Série B. Com isso, a pressão por algumas mudanças estão acontecendo tanto por parte dos torcedores, bem como nos bastidores do clube. Segundo informações do Portal de Olho Dono Peixe, em reunião nesta noite de segunda-feira 10, do Conselho Deliberativo dos Santos, foi anunciado a saída de mais dois atletas do elenco comandado por Carilli. O presidente Marcelo Teixeira informou que Nonato será emprestado ao futebol japonês nesta janela de transferências e Cazares será liberado pelo clube para procurar um novo destino a partir de julho. O meio-campista Joani Cazares ainda não convenceu com a camisa do Santos. O equatoriano ganhou oportunidades em alguns jogos, mas não agarrou as chances e passou a ser questionado na Vila Belmiro. Contratado pelo Santos no início deste ano, Cazares soma 14 jogos pelo clube, sendo 7 como titular. Até agora, o atleta marcou apenas um gol e não deu nenhuma assistência. O equatoriano, que também sofreu com uma lesão neste ano, disputou uma vaga com Juliano. Nonato chegou ao Santos em agosto de 2023, vindo por empréstimo do Ludogores, da Bulgária, e participou da luta da equipe contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ele acabou sendo um dos poucos destaques. Neste ano, o Peixe optou por contratar o meio-campista. A negociação envolveu a sessão definitiva do atacante Han Seko ao clube búlgaro, que ainda ficou com um crédito de 500 mil euros, 2,7 milhões de reais aproximadamente. O novo vínculo de Nonato com o Santos vai até dezembro de 2026 e agora ele vai tentar uma sequência de jogos no futebol japonês. Nonato já disputou 21 partidas e tem um gol anotado, na vitória sobre o Flamengo, no retorno do Brasileirão do ano passado. Após a torcida pedir a saída de alguns jogadores do elenco, o presidente Santista afirmou que este é um momento de união entre torcida, jogadores e diretoria. Nesse momento poderíamos apresentar muitas justificativas que todos já conhecem muito bem. Nós assumimos para buscar soluções, não adianta lembrar o passado. Dois grandes objetivos já foram alcançados, a grande campanha no Campeonato Paulista e a conquista de uma vaga na Copa do Brasil de 2025, disse o Cartola Santista nas redes sociais. O que é que ela tem, ela tem a mora na Copa do Brasil de 2025, disse o Flamengo, e ela tem uma vaga na Copa do Brasil de 2022. A conquista de uma vaga na Copa do Brasil de 2021, disse o Flamengo,